Bebendo as cores do meu pavilhão, o Emils da Vila mora no meu coração. Bora pro Nordeste, Fernandesco! Vamos cantar, Ariane! Alô, Emils da Vila! Vai começar a festa! E na levada da boeira, sou cabra da peste, cantando sua zona, filho do Nordeste, orgulho brasileiro, o Ariane é sem igual, oi! E na levada da boeira, sou cabra da peste, cantando sua zona, filho do Nordeste, orgulho brasileiro, o Ariane é sem igual, oi! O Emils da Vila! Oi, já segui! Já cheguei e eu vou voltar! Em Mils de Sete ele virou manchete! Na Paraíba ele nasceu, e o mundo conheceu, o menino sabe tudo, o grande mestre, histórias de vaqueiros, ao som de violeiros, os mamuletos reluziu a inspiração, e da herança que o pai lhe deixou, por ser fonte encantou. E pela arte do teatro, se apaixonou, o alto da compadecida, nossa senhora abençoou, Fernando de Saura, me chamareia quanto amor, o alto da compadecida, nossa senhora abençoou. O Fernando de Saura, me chamareia quanto amor, o romance da pedra do reino, com seus cavaleiros eternosou, gênio na cultura essencial, unindo a arte em movimento agonial. E motão na academia, ariana é aroeira, é madeira, que com mim não roi, o poder de sorte é paixão, filho da Paraíba, pernambucano de coração. Sua, sua, rationo, minha fila, ariana faz a festa, ele é o rei, o palhaçinho profeta. E na levada da boa, emprusou cabra da peste Cantando sua suna, filho do nordeste O orgulho brasileiro, o ariano é sem igual O artista genial E na levada da boa, emprusou cabra da peste Cantando sua suna, filho do nordeste O orgulho brasileiro, o ariano é sem igual O artista genial Se achei que eu vou voltar Em 26, ele virou manchete Na paraíba ele nasceu, que o povo conheceu O menino sabe tudo, grande mestre História de madeira, a fonte violenta A do rei que revociu inspiração E da herança que o pai lhe deixou Por depois que ele cantou E pela arte que o seu teatro Se apaixonou O alto da compadecida Nossa senhora abençoou Fernando, risaura, vixe Maria Quanto amor O alto da compadecida O alto da compadecida A do rei que revociu Fernando, risaura, vixe Maria Quanto amor O anything O romance da pedra do rei Com seus cavalinhos A lei do setembro, gêmeo na cultura essencial, unindo a arte, movimento harmonial, imortal da academia. Ariane é a doreira, é madeira de cupis, não pare, rubo negro, esporte é paixão, filho da paraíba, treinando canos de coração. Suaço, Ariano, minha fila, faz a festa, ele é o rei, o palhaço e o profeta. E na levada da boeira, sou cabra da peste, cantando Suaçuna, filho do nordeste, contúrio brasileiro, Ariane é sem igual, um assista genial. E na levada da boeira, sou cabra da peste, cantando Suaçuna, filho do nordeste, contúrio brasileiro, Ariane é sem igual, um assista genial. De alegria, em nome da Bramia Javier, muito obrigado pela ideia, obrigado a eu, Rogério Papa, obrigado a Bramia Javier pela grande oportunidade. É desse jeito e desse clima. Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Obrigado.